E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ e também de Dragon Ball Z Kakaroto E galera, trago pra vocês as primeiras informações da revista mensal V-Jump Ultimamente as páginas dessa revista estão tendo uma certa demora para serem disponibilizadas online A galera tá demorando pra escanear elas no Japão Mas nós já temos algumas informações do que nós teremos nesta edição mensal Sobre esses dois jogos que eu mencionei Então assim, como são traduções, é melhor não levar tudo ao pé da letra Vide a discussão que nós tivemos a respeito do Android 17 Que ninguém sabe se ele é jogável ou não, já que traduções diziam que ele seria Outros diziam que ele não seria, lá no Dragon Ball Z Kakaroto Então tenham cuidado em relação a essas informações Sobre primeiramente o Fighters, a scan que está vindo na revista É sobre o Gogeta, que já tá confirmado para ser lançado na semana que vem Aí perguntam, o cara até tira uma piadinha nessa scan com o Piccolo Dizendo que o Piccolo estava observando como se fosse o cara escrevendo as páginas da revista É o tipo de marketing japonês, aquela coisa meio bizarra Mas o importante é que aparentemente teremos sim, se a tradução estiver correta Uma finalização com o Broly do Dragon Ball Super Broly Quando, claro, o personagem for disponibilizado Já que o Gogeta será lançado de forma isolada Assim como foi o Janemba, né? Desde lá do Goku GT, os personagens são lançados 1x1 e não 2x2 Como era no início do Season Pass atual e no primeiro Season Pass do Dragon Ball FighterZ Então informações bem interessantes E agora sobre Dragon Ball Z Kakaroto Foi confirmado que nós teremos aqui um minigame de Baseball Envolvendo o Yantia e outros aliados Que vai ser mais uma agregação de conteúdo secundário do anime e do mangá Achei isso bem interessante E é mais um minigame adicionado Eles também estão tentando reproduzir o arco Majin Buu Em todos os detalhes, né? Trazendo ali a grande maioria do detalhamento desse arco Que é algo que a gente até vem vendo nas últimas informações Sobre o arco Android, sobre o arco Sayajin Então o grande foco no Kakaroto É reprodução quase que fiel dos arcos do mangá E com incrementações de alguns minigames que vem mais de fillers do anime Como a questão lá do teste de licença de motorista do Goku e do Piccolo E por último a Scan também confirma que nós teremos o cenário da espaçonave do Babidi Com lutas versus o Yakon e o Pui Pui Ou Pui Pui, desculpem aí pela pronúncia Nós utilizaremos o Vegeta nessas lutas Então esse cenário é bem provável que siga um padrão parecido com a espaçonave do Frieza No Xenoverse, só que agora, claro, é a espaçonave do Babidi Eu achei bem legal eles fazerem isso Porque dá uma variedade bem interessante nos mapas do jogo É lógico que eu não sei se ele vai ser um mapa explorável Ou algo específico para essas batalhas que eu mencionei Do Yakon e do Pui Pui ou Pui Enfim, mas ainda assim é um cenário interessante para ser agregado no Kakaroto Vamos ter que esperar para vermos as imagens e saber como que isso vai se comportar no jogo mesmo Mas no geral, pessoal, é isso Essas são as informações, as fontes estão na descrição Claro que eu estou utilizando traduções da galera Então algumas informações podem não bater quando a scan for disponibilizada Então eu reforço esse cuidado em relação a esse tipo de informação Mas é isso, gente Abraço, vou ficando por aqui E até o nosso próximo vídeo, jovens Fui!